Amigo, para estes jogos do meio de semana da dupla Grenal, jogos válidos pela Copa do Brasil, quando o Grêmio tem a classificação praticamente assegurada diante do Cuiabá, o jogo será nesta quarta-feira, quatro e meia da tarde. O horário é inédito. E o Internacional à noite contra o América Mineiro, para estes dois jogos há muita desculpa e pouca verdade. Vou conversar com vocês sobre os verdadeiros desfalques da dupla Grenal. Se anuncia que são muitos, e vocês verão que não são tantos assim. Mas antes eu quero te fazer um pedido, venha pra cá. Dê um like, ative o sininho, te inscreva no nosso canal, participe dele, compartilhe o canal com os teus amigos, eu sou o Darcy Filho. Olha, o Internacional está anunciando aí que terá pelo menos seis desfalques para este jogo desta quarta-feira contra o América Mineiro, jogo em que o Internacional precisará vencer, pois perdeu o primeiro em Porto Alegre por 1 a 0. O Internacional está anunciando como desfalques o Edenilson, o Abel Hernandes, o Moledo, o Patrick, o Nonato e o Thiago Galeardo. Pode ser desfalque, depende do jogo da seleção brasileira, do que ocorrer. Se ele chegar a tempo, se chegar em condições, enfim. Este fica aí como cinco desfalques. Deixa o Galeardo como jogador certo. Mas destes cinco ainda tem outros dois que não são desfalques, porque não são titulares. O Moledo não é titular e o Nonato não é titular. Então, na realidade, o Internacional terá três desfalques para este jogo. O Edenilson, o Abel Hernandes e o Patrick, pois não há mais desfalques. Se tenta dizer se apresentar uma equipe desfalcada para se colocar alguma justificativa em caso de insucesso. Então, é preciso fazer esta ressalva com urgência. E no Grêmio ocorre a mesma coisa. No Grêmio se anuncia que não terá oito atletas. O Grêmio estará desfalcado de oito para enfrentar o Cuiabá em Porto Alegre. Olha, o Kahneman é um desfalque, mas é um jogador que, se chegar a tempo, pode participar. Enfim, o Kahneman é um desfalque do jogo. O Kahneman não participa do jogo. O Orejuela é outro desfalque. O Pepe é um desfalque. O Diego Souza já não é mais tão titular assim, mas está bem. Deixa como desfalque. O Michael não é desfalque. O Michael já perdeu a posição, não jogará mais como titular no time do Grêmio. Não se iludam. O Alisson, este é um desfalque, claro que é um desfalque. O Robinho não é desfalque. E o Luiz Fernando também não é desfalque. Portanto, destes oito jogadores apresentados como desfalques, três não são desfalques. O Luiz Fernando, o Robinho e o Michael. Os demais, sim, os demais são desfalques. Então, de oito ficam em cinco desfalques. É uma tentativa também de valorizar alguma ausência, de valorizar, por exemplo, a ausência do Michael, que nós sabemos que o Grêmio melhorou a partir da saída do Michael. Então, estas questões, nós não podemos assinar embaixo e repassar para o amigo internauta, para o amigo torcedor, para quem nos acompanha. Não podemos assinar isso aí, porque senão nós estaremos ajudando naquela velha conversa, naquele, como diria um amigo que eu tinha, aquele cantinflau e me tristeça. Não, não, não pode. Nós não podemos entrar nesta. Não podemos. O Internacional terá como desfalque o Edenilson, o Abel Hernandes e o Patrick. Não terá mais desfalques. São três. O Grêmio, de oito, baixou para cinco. Que é o Kahneman, o Revelo, o Pepe, o Alisson e o Diego Souza. Sendo que o Diego Souza, sabemos que ainda está com a sua situação de titularidade em discussão. Este é o Internacional, este é o Grêmio, que vão para o enfrentamento. O Grêmio joga mais cedo, joga, como disse, às quatro e meia da tarde desta quarta-feira, contra o Cuiabá. E o Internacional, às nove e meia da noite, contra o América, o América Mineiro, o América Mineiro do Lisca. E aí se decidirá esta fase da Copa do Brasil e depois, então, vem a semifinal. Um abraço.